Olá a todos, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Ferramentas e Ideias Legais. Hoje eu vou estar explicando para vocês como trocar a placa eletrônica ou comando eletrônico da linha Aqua Ultra. Vai precisar de uma chave de boca 7mm, um alicatinho de bico e uma chave de fenda, a placa e pasta térmica, tem que ter a pasta térmica. Então vamos começar lá, primeiro vamos tirar a tampa da resistência, vamos tirar a resistência, não tem como desmontar ele com a resistência no local, vamos virá-lo e aqui atrás tem dois prafusos, esse prafusinho tem que estar totalmente para fora os dois, senão ele enrosca na carcaça e não deixa sair. Na parte superior do chuveiro, do lado de trás, tem duas travas, vai vir com a chave de fenda na trava, pressiona uma, pressiona a outra e depois empurra como se fosse uma gaveta. tiramos a carcaça, estamos agora aqui com o chuveiro aberto. A placa nova é esta aqui, original do Lonezat, o que vamos fazer? vamos soltar essas duas porquinhas, tiro o superior também, vamos tirar o contato que é este aqui, ele encaixa nesta posição aqui, vamos tirar o controlador dele aqui, o controlador ele tem uma travinha em cima, é só apertar a travinha e puxar ele para cima, tiro ele, aqui em cima temos estes dois terminais, vamos soltar os dois terminais e vamos remover a placa queimada. vamos em uma placa nova, usar pasta térmica, neste caso aqui contém muita pasta térmica aqui sobrando, eu posso pegar e utilizar esta pasta mesmo, aqui ela tem bastante pasta, vamos passar aqui e vamos encaixar a placa no local, vamos encaixar o terminal superior, vem com a roelinha, depois a porquinha, roelinha de pressão, vem com o contato, que é o contato da resistência, encaixa ele, a roelinha e a porquinha de pressão, vamos fazer o aperto, vou deixar bem apertado isto aqui, porque isto aqui é o contato onde vai passar energia para a placa, então se estiver frouxo ele vai começar a faiscar e vai queimar a placa antes do tempo. agora vamos encaixar o controlador com os contatos para cima, ele fez o clique, vamos encaixar o fio na posição, nenhum fio deles pode ficar para cima, senão na hora que for colocar a capa, ele enrosa que no fio pode arrebentar. esse aqui dos contatos dos terminais vão passar por debaixo do fio terra, no superior da placa no contato superior, levando até o final, o fio inferior a mesma coisa por debaixo do fio terra, encaixar no terminal inferior. certifique que ele está bem encaixado, que ele não está frouxo, mantém toda a infiação para baixo, agora aqui no controlador dele vamos certificar que ele está no curso total, aqui no anti-horário. e na carcaça também vamos certificar que está total no anti-horário. agora só vamos encaixar ele, encaixou, as travas travaram, está montado. agora vamos com a resistência colocar ela de volta no local e colocar o acabamento do compartimento da resistência. está feita a troca, é uma troca fácil de fazer, não tem que sustenhar fio nenhum, não tem muito segredo. pouquinho de atenção só, cuidado, você acaba conseguindo fazer a tua manutenção. espero que tenham gostado do vídeo, peço que curtam, compartilhem, comentem e sigam o canal aí. valeu, tchau tchau!